Olá pessoal, tudo bem com vocês? De volta aqui trazendo mais um vídeo através do canal Towns aqui e desde já eu peço para vocês que curtam, compartilhem, comentem aí, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no canal. Hoje eu vou estar falando aqui da conta Acesso Bank, a conta digital Acesso Bank, que nessa nova atualização aí, já é possível efetuar transferências através do Pix, pessoal. Então eles fizeram uma nova atualização aí e trouxeram aqui para a conta o Pix. Acredito que futuramente aí também terá novas atualizações, né? Então vamos ficar atentos aí, qualquer melhoramento da conta a gente está trazendo vídeo aqui no canal, tá bom? Então pessoal, essa conta aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês, é uma conta totalmente grátis, com acesso livre para todos, tá bom? Segundo os seus criadores aí. Então essa conta aqui, ela possui transferências ilimitadas através de TEDs aí, entre contas, né? Totalmente grátis, cartão internacional sem anuidade, para realizar aí compras online, presencial, nacional e também internacional, né? Ele é um cartão internacional, o cartão dessa conta. Tem também aí pagamento de contas, tá bom? Boletos, tudo através do aplicativo dessa conta aqui digital, Acesso Bank. Então realize saque também aí nos caixas 24 horas, né? Vocês podem também estar realizando aí esse saque através do cartão aí Acesso Bank, tá bom? Nos caixas 24 horas. Lembrando aqui que é uma conta sem análise de crédito, tá bom? Totalmente grátis, tá bom pessoal? Então vou entrar aqui ó, para mostrar um pouquinho pra vocês aqui do aplicativo, tá certo? Deixa eu clicar aqui em entrar, colocar a minha senha aqui, tá bom? Tá digitando aqui, prontinho, já digitei a senha, agora espera carregar um pouquinho aqui, confirmar. Ok. Aqui aparece logo de cara, né? O nome do cliente, na parte superior aqui, e o nome da agência, a numeração da agência, né? A conta da agência aqui, todos os dígitos, né? E aqui na parte superior esquerda, no canto superior esquerdo aqui, a gente vai estar clicando nessa setinha verde aqui, e vamos ver aqui que vai aparecer também o nome do cliente aqui, e a conta do cliente aqui, acesso de soluções de pagamento. Tem a opção também aqui abaixo, ajuda se você quiser entrar em contato com o pessoal do Acesso Bank, tá bom? Qualquer dúvida aí. Tem a opção aqui de alteração de senha, caso você esquecer a sua senha aí ou perder, né? E tem a opção aqui de sair. Vamos voltar aqui, tá bom? Tem a opção aqui também do lado direito, no canto superior direito, opção de cartão, tá bom? Vamos estar clicando aqui, lembrando que essa é uma conta bastante simples aqui, pessoal, e fácil de utilizar, tá bom? Bem acessível essa conta. Deixa eu clicar aqui em cartões, aparece aqui o meu cartão, e aparece aqui também uma segunda opção de cartão virtual. O cartão virtual pode ser utilizado para dar mais segurança nas suas compras via internet. Prontinho. Deixa eu voltar aqui. Vocês viram ali, assim que meu cartão estiver chegando, deixa eu clicar aqui novamente para mostrar a vocês. Esse aqui é o cartão físico, esse cartão branco, ele vem nesse formato branco. Assim que chegar, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Então, eu vou voltar aqui. Aparece aqui na parte de baixo também, onde eu vou rolar aqui, ó. Tá certo? Cadastro completo, né? Isso aqui é quando você abre a sua conta aí e finaliza o seu cadastro, onde eles pedem os seus documentos, tá bom? Então, tem todas as informações aqui. Na realidade, são notificações. Agora, a gente vai clicar aqui embaixo, ó. Tem a opção aqui de ocultar o saldo, clicando nesse olho e visualizar o saldo. Ocultar e visualizar. Mas tem a opção aqui também, se você tocar aqui, né? Onde está o valor aqui do seu saldo. Só clicar aqui, ele vai expandir essa tela. Então, é uma opção muito boa, hein, né? Eu gostei dessa função que eles colocaram aqui. Muito prático aqui e bem diferente. Vamos clicar aqui para retornar. Vamos dar uma olhada aqui primeiro, ó. Tem a opção de Pix, tá certo? Você pode estar clicando aqui, realizando o Pix. Deixa eu clicar aqui para ver como aparece. Chegou o Pix. Aqui você pode avançar. Agora ficou mais fácil, rápido, para pagar, enviar e receber dinheiro. Então, você clica aqui em continuar e vai cadastrando aí a sua chave Pix, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Tem a opção aqui de depositar. Você gera aqui um valor, tá certo? Se você quiser depositar na sua conta aqui, vai gerar um boleto. E você vai estar realizando esse pagamento desse boleto. Você pode também aqui transferir, tá certo? Para outras contas aqui ou uma conta acesso bank. Eu coloco o valor aqui, digito o valor e faz todo o processo aqui. E tem a opção pagar aqui também, que é só clicar. Está gerando, né? Está digitando o código de barras aí. Ou está fazendo a leitura do código de barras tranquilamente aí, sem problema nenhum. E realizando o seu pagamento, tá bom? Então, vamos clicar aqui. Lembrando aí que eu falei para vocês, essa é uma conta bem simples, tá bom? Acredito que vai passar por melhoramentos aí futuramente. Então, vamos ficar de olho. Essa é a conta digital Acesso Bank. Não tem mais aqui o que mostrar. Já mostrei aqui para vocês, tá bom, pessoal? Lembrando aí, ó. Sem análise de crédito. Dando acesso para todos os seus clientes. Essa é a conta digital aí, Acesso Bank. Se você estiver interessado em baixar esse aplicativo, vou estar deixando aí o link na descrição, tá bom? É só você baixar o aplicativo aí. E não esqueça de curtir aí, comentar, compartilhar, tá bom? Se inscreva no canal para ajudar a gente. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.